Alô, alô, sou eu, olha, telefonei porque Devo dizer que estou partindo Nem sei, nem sei pra onde É que preciso fugir de ti Para bem longe daqui Eu não reclamo porque não me amas Mesmo muito distante Estou contigo para sempre Acaba instante pela vida E para os amigos Encontra o motivo Inventa o que queiras És forte em mentiras Lembranças amáveis A quem hoje preferes E de lhe quer Jamais Eu voltarei Quero falar-te Não sei, não sei o que Por que Estou chorando Não faças caso Talvez seja Somente porque Eu te amo Esse é o motivo Eu te amo Como eu te amo Adeus Esquece de mim Adeus Adeus para sempre Adeus 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 Adeus